Vamos lá, meu querido, não me decepcione! Vamos experimentar o mouse que eu fiz! Acho que vai funcionar bem! Vamos lá! Fuja dele! Tô quase lá! Um jogador quebrado joga com paixão, mesmo com dispositivos simples! Um jogador rico só tem os melhores equipamentos! Só mais um pouco e eu vou acabar com esse perdedor! Isso! O quê? Eu perdi? Não acredito! Servo, tenho um trabalho pra você! Encontre esse cara e diga a ele que ele não pode meter o mouse dele no meu jogo! Pode deixar! Que ousadia! Tô mandando muito hoje! Senhor, esse é o seu nome? Sim, sou eu! E aí? Tenho uma mensagem pra você! Como assim? Olha, uma nave do Among Us! Onde? Que cara ingênuo! Vamos ver como você joga agora! Não vejo nada! Ah não, tô preso! Ah, você quer jogar? Vamos jogar junto! Se sente! Vou controlar o teclado! Clique ali! Vamos tentar de novo! Ah, é fácil! Dessa vez eu vou ganhar! Vamos lá! É ele de novo! Você é um bom jogador! É hora de experimentar o Ninja Hero em VR! Cuidado, bandidos! Você tá falando comigo? Tô pronto pra me defender! Toma isso! Nós desviamos! Você não pode fugir de mim! Sou bem rápido! Eu conheço alguns golpes de Kung Fu! Cuidado, Sr. Smith! O que tá acontecendo aqui? Ninjas não desistem! Sou um guerreiro invencível! Ai, tô exausto! Assim como depois do treino! Por que você tá cansado? Me traga um pouco de água! Um momento! Ai, tô nas montanhas! Vai ser interessante! Eu tenho até uma picareta! Filho, eu pedi pra você limpar esse quarto e você tá brincando de novo! Comece agora! Ok, pai! Uh, eu posso extrair minérios de esmeralda aqui! Eu tenho tanta sorte! Tem muitos aqui! Ray, o que aconteceu aqui? Ah, deve ter acontecido um deslizamento de terra! Meu refri! Ei, eu vi primeiro! Nada disso é meu! Por que não resolvemos isso pacificamente? O que você tem em mente? Que o refrigerante seja um prêmio em uma luta justa! Vamos nessa! Tô confiante! Eu sou um profissional nesse jogo! Vamos ver! Eu não vou jogar junto! Sou uma luta justa! Vamos mais rápido! Ah não! Tô perdendo cristais! Talvez você seja antiquado, não profissional! Eu preciso me concentrar! Tô quase lá! Sim, eu assumi a liderança! De jeito nenhum! Eu tava muito na frente dele! Eu quero um refrigerante, por favor! Tudo bem! Custa R$1,50! Aqui está! Obrigado pelo prêmio! Você tem que praticar mais! De fato, meu estrelato sofreu um baque! Que pena! Sinta a força do meu golpe destruidor! Todos os inimigos vão ser derrotados! Ai, acho que preciso tomar um banho! Servo! Leve-se embora! Eu preciso me lavar! Pode deixar! É hora de atualizar minha espada pra ataques melhores! Desse jeito! Ai, super escócegas! É como quando minha mãe me dava banho! Você também precisa lavar o rosto! Acho que comeu um pouco de espuma! Vamos limpar bem você! Ah, novos blocos surgiram! Limpe tudo e pronto! Ei, não bloqueie minha visão! Agora não tô fedido e posso me concentrar no meu jogo! Uau, que local legal! Nunca estive aqui antes! É hora de mostrar minha técnica de luta! Sou um jogador invencível! Toma essa! Filho, você é sonâmbulo! Ah, isso é ruim! Meu menino tá doente! Eu preciso pedir ajuda! Entre! Meu filho começou a se comportar de forma violenta! Por favor, ajude ele! Tô tão preocupada! Meus chutes são fatais! Temos que tomar medidas extremas! Me ajude! O que vocês estão fazendo? Me solta! O lugar pra onde você tá ainda é muito divertido também! O lugar pra onde você tá ainda é muito divertido também! Confie em mim! Esse é o local de jogo dos seus sonhos! Já vi coisas melhores! O seu não é tão impressionante! Espera aí! Dá uma olhada no meu fone de ouvido da moda! O som é incrivelmente bom! Isso é notícia velha! Eu tenho fones de ouvido Bluetooth e A! De jeito nenhum! Posso experimentar? Claro, cara! Você pode testar! Como será que eles são? Vamos ver! Vamos começar? Obrigada! Que script estranho! Tudo bem! Dar voz a um atirador pode ser um desafio! Que experiência! Posso pegar o outro, por favor? Nossa! É como se eu estivesse dentro do jogo! Me passa o link! Vou comprar também! Vou passar por aqui! E vou coletar vários bônus! Não! Cuidado! Então, oi! Tem um vilão pela frente! De onde vem o som? Um walkie! Entendi! Vou atacar! Vamos! Não tem a pena dele! Vou usar uma arma! Sim! A gente ganhou! Um jogador sem dinheiro joga com os aparelhos mais simples! Banco livre! Vou descansar um pouco! Uau! Alguém deixou o jogo aqui! Que achado! Vou levar comigo! Finalmente eu tô em casa! Vamos tentar iniciar o jogo! Mal posso esperar pra jogar! Tá carregando tão devagar! Talvez o CD esteja danificado! Quanto tempo tenho que esperar? Ah! E eu dormi? Por favor! Carregue! Me ajuda! Ainda nada? Já perdi o interesse! Ah! Tá funcionando? O que há com a tela? Ah não! Meu computador! O que eu faço? Eu preciso parar o fogo! Viva meu amigo! Você não pode me deixar! Hoje não é o meu dia! Cheguei! Quero vender meu monitor antigo! Quanto você me paga? Por esse dinossauro? Eu posso te dar 10 dólares! Nada mais! Tão pouco! Ele tem sido meu amigo fiel por muitos anos! Tudo bem! Obrigado! Boa sorte! Vou fazer uma fortuna com essa coisa velha! Oi! No que você tá interessado? Eu quero algo que ninguém mais tenha! Dá uma olhada nesse monitor retrô! É uma verdadeira raridade! Você pode jogar jogos clássicos nele! Uau! Isso é incrível! Eu vou levar! Obrigado pela recomendação! Tchau! Tem gente tão ingênua! Esse jogo é muito bom! Mas precisa de um upgrade! Um jogador rico pode comprar qualquer coisa pra aumentar suas chances de ganhar! Essa tarefa parece interessante! Tô tão entediado! Poderia dormir agora! O que ele tá fazendo? Esse bloco precisa ser colocado aqui... E esse vai pra direita, desse jeito! É uma ideia genial! Eu quero jogar também! O que é esse barulho? Meninos, prestem atenção! Sim, desculpe! Servo! Eu também quero brincar! Você pode me ajudar? Pegue isso! Obrigado! Agora sai antes que você seja anotado! A diversão tá prestes a começar! Ah, os meninos tão quietos! Leo, vire o livro! Tô bem! Fica mais confortável assim! Se você diz... Não é fácil ser um jogador quando você tá quebrado! Ah não! Não morra! Jogar sozinho é tão chato! Não é nada emocionante! James, vem aqui! Preciso encontrar um companheiro de equipe! Vou começar a procurar! Olá, você vai fazer o teste? Sim, quero tentar! Entre! Oi, vamos começar o jogo! Tudo bem! Ai, ele é tão fofo! Espero que ela seja boa! Vamos, pise nisso! Não deixe ele vencer! Ela é tão apaixonada! Tô fora da corrida! Não pode ser! O jogo tá com defeito! Tudo tá contra mim! Acho que preciso de um parceiro menos emotivo! Sai! Faça do meu caminho! Senhorita, acalme-se! Você é o próximo! Entre! Vamos mais rápido! Eu sou um profissional! Espere! Não morra! Desculpa, cara! Vamos começar? Parece difícil pra um jogador rico encontrar um jogador que corresponda às suas habilidades! Nunca vou perder! Tudo é possível! Ai, isso é um teste pra jogos? Oi, quero tentar! Quem é esse cara pobre? Posso entrar? Tanto faz! Oi, você tá procurando um parceiro? Vamos jogar! Me faça um refri, por favor! Aqui está! Vamos jogar pra valer! Uau, ele tem habilidades! Ele é tão rápido! Sim, ganhei! De jeito nenhum! Mano, tô impressionado! Ganhamos! Obrigado a todos! Pegue seus prêmios! Uma taça de ouro! Vamos dar os parabéns a essa equipe por vencer o torneio de Esportstrom! Gostou do nosso vídeo? Então curta! Se inscreva no nosso canal! E não se esqueça de clicar no sininho! Até mais!